Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai usar Groovy Collection nos nossos testes. No vídeo passado a gente aprendeu sobre um pouco mais sobre Groovy Collection e a gente brincou um pouco, testou algumas coisas, viu como é que funcionava alguma dessas coisas, mas hoje a gente vai usar isso nos nossos testes propriamente dito. Então se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e eu também vou postar os links de todos os vídeos anteriores para que você possa acompanhar e vamos começar. A gente tem um teste aqui que a gente vai fazer que é dos animais ainda, que eu vou usar essa parte de animal ainda, de ter um animal. Então, quando a gente pesquisa por um animal aqui em todo, em pesquisa por status de disponível, available, ele vai me retornar alguns animais, né? Ele vai me retornar sete animais no total. Cada animal tem categorias e cada animal tem um nome. Aqui ele está chamando de cat1, que é gato1, gato2 e por aí vai, ele pertence a uma categoria de animal, tá bom? Ele também tem o status, aqui tem os animais, outros tipos de animais, né? Que são os cachorros, etc e tal. E aí a gente pode, tipo, agora com o Groovy Collections eu posso chegar e dizer, ah, eu quero verificar algo específico daqui, eu quero verificar que eu tenho três animais com esse nome aqui. Eu tenho dois animais com esse nome, eu tenho tantos animais que pertencem a uma categoria X ou Y, tá? Então, eu consigo checar exatamente isso. Eu também consigo checar, não necessariamente, que ele me retornou só sete. Mas que ele retornou sete que tem o status available, porque ele poderia me retornar sete, mas dois desses tinham o status, sei lá, pending. Então, tá errado, né? Ele deveria me retornar, se eu pesquisei por available, ele deveria me retornar somente os availables. Então, eu posso, obviamente, eu posso fazer isso com Java, mas eu também tenho como fazer isso direto com Groovy, tá? Eu vou copiar e colar um cenário aqui pra gente ganhar tempo. Eu tenho, eu já tenho esses cenários, você tá vendo que esse, inclusive, é bem parecido com esse, mas eu não quero mexer nesse pra não perder o exemplo ali. Então, eu vou mudar um pouco o título aqui, então, lista animais disponíveis para venda, tá? E aqui, dado que eu possuo animais available, quando eu pesquiso por todos os animais available, então eu recebo a lista com sete animais. Se a gente for olhar aqui nosso API, a gente tem dois métodos que pegam os animais por estado. Um, ele retorna a lista do objeto animal, e o outro, ele retorna a resposta. A gente precisa dar a resposta, tá? Porque essa resposta é quem vai me dar um poder maior, tá? Então, eu vou ter que mudar um pouco disso, porque esse aqui tá usando justamente o que me retorna o animal. Foi quando a gente tava fazendo desserialização. Eu vou postar aqui o vídeo para que você possa ver isso também, tá? Então, eu vou mudar aqui um pouco esse palavreado. Então, eu vou botar aqui que quando pesquiso e recebo. Então, ele já mudou aqui o cenário. Então, eu vou criar esse cenário. Então, quando eu recebo animais available, aqui eu tenho que trocar por palavra, por word. E aqui entra como status. E agora eu vou pesquisar por animais available, tá? Eu vou criar aqui uma response. Eu vou chamar de actual pets response. Tá? Para diferenciar desses dois. Então, meu actual pets response, ele vai receber um pet API. E ele vai fazer esse get pets response, porque eu quero o response da chamada, né? Eu não quero ele montado. Então, aqui eu já tenho a resposta. Agora, eu vou trabalhar em cima desse aqui. Então, eu recebo uma lista com sete animais disponíveis, tá? Então, aqui também é um word. Então, ele tem que ter duas variáveis aqui. Sete e o available. Então, a primeira variável é pets quantity. E a segunda é o estado. Tá? Agora, eu posso fazer minhas assertivas. Bem parecido com o que a gente já fez aqui, tá? Quando a gente mostrou como é que lida com a resposta, tá? Mas eu vou colocar aqui de novo. Então, eu tenho o que aqui? Eu tenho a minha resposta. Então, eu tenho actual pets response. E aqui eu vou começar a fazer as assertivas que a gente vem fazendo no rest assure. Tá? Eu vou quebrar a linha, que é como a gente vem fazendo. E aqui eu vou dizer que o meu estado, o status code tem que ser 200. Opa. Speed status tem que ser 200. Eu também quero que o body, eu quero checar o body, né? Que aqui foi quando a gente trabalhou com o rest assure no vídeo passado. E eu vou postar o vídeo aqui para que você possa acompanhar. Então, eu vou colocar dentro do body o que é que eu quero. Esse é o body da minha resposta. Então, aqui entra os Groove Collections, tá? Que é o que eu vou postar no vídeo. Que é como você pode trabalhar com coleções no Groove. Então, a primeira coisa que eu posso fazer, eu quero que o tamanho dele, eu quero verificar o tamanho. Então, eu quero que o tamanho seja set. Beleza? Ótimo. Porém, eu também quero checar o seguinte. Eu quero checar, não basta só que ele seja set. Precisa que os set sejam available. Se não, se tiver algum que não seja available, tá errado. Então, eu quero fazer um find all, né? E aqui eu vou passar uma closure. A gente viu tudo isso no vídeo passado. Que eu vou dizer que eu quero que o estado dele, o it, né? É para cada item. Ele vai varrer cada item, para quem não viu o vídeo passado. E aqui eu vou dizer que esse item tem que ser available. Available. Beleza? E aí, no final, eu checo. Ele vai me retornar um array com os itens que ele achou. E eu checo o tamanho desse array. E esse array tem que ser set. Certo? Então, eu peguei o tamanho dele. E agora eu vou comparar o array com o patch quantity que eu tenho aqui. Inclusive, aqui deveria ser patch quantity e não o número em si. Mas aqui tem um problema, né? Aqui, esse aqui está... Eu coloquei, marretei lá. Eu coloquei direto esse código. Eu já tenho essa informação aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que escapar, tá? Então, eu vou ter que finalizar essa string. Finalizei essa string. Finalizei essa string. Coloquei um mais para que eu possa concatenar com uma variável. Aqui, agora, eu vou colocar outro mais para concatenar com o resto da string. E abro a string de novo. Tá? E aqui não é available. Aqui é status. Beleza? Então, aqui eu tenho uma string mais uma variável mais outra string. Beleza? Então, isso aqui só eu já deveria rodar nesse cenário. Vamos comentar esse aqui só para a gente poder rodar esse cenário. Beleza? Se eu trocar aqui por 9, 89, tanto faz. Ele deveria dar um erro. E ele deu um erro, que é... Lá embaixo. Cadê o erro? 89, mas na verdade... Eu esperava 89, mas na verdade foram 7. Tá? Então... É... Tá certinho aqui. Tá bom? Eu vou botar de volta para 7. Ótimo. E agora eu vou fazer esse outro aqui que eu comentei. Agora eu quero checar que 3 animais possuem o nome Lion. Se a gente for olhar aqui no nosso... Na nossa... Na nossa loja. 3 animais possuem o nome Lion. Lion 3. Lion 2. E Lion 1. Tá? Tem um certo erro aqui, porque... Você vê que a categoria do animal é Lion. Mas na verdade o Lion está na categoria de gatos. Tá? Então deveria ser na categoria de gatos. Mas tudo bem. Então... 3 animais possuem o nome Lion. E aqui também é uma... É uma palavra. Aqui eu vou chamar de novo de PetsQuantic. E aqui eu vou chamar de... Pets... Uma string. PetsName. Beleza? Então agora eu vou checar... Isso. Eu vou ter que repetir esse processo aqui. Mas eu não vou checar mais pelo 200. Porque eu já estou olhando 200. Tá? Então eu vou copiar e colar. Eu vou remover esse 200. Que eu não preciso mais dele. Eu vou dar uma organizada aqui na identação. Eu também não preciso mais checar nem esse, nem esse. Né? Então o que é que eu vou checar? Eu vou checar agora o nome do animal... Do... Do... Do Lion, né? Que a gente já viu. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui que a gente fez ali em cima. Um find all. Abre e fecha o... A chave para ser uma closure. E eu digo agora... Onde é que está o... O status está aqui. E agora é... It é um... Esse item. E o name. Então... Eu tenho um... It. Name. E agora eu vou usar a... Collection do Groove. Que eu vou dizer que eu quero que o nome contenha. E eu vou dizer que ele tem que conter... Lion. Beleza? E aí... Eu tenho que dizer que eu quero o... Tamanho desse array que ele vai me retornar. E eu vou dizer... Que esse é... Tem que ser igual ao... PetsQuantity. Beleza? Vamos rodar esse teste agora. Para ver como é que ele ficou. Se eu trocar aqui para 4. Ele deveria dar um erro. Deu um erro. Está vendo? Deveriam ser 3. Se eu trocar o Lion. Não vai funcionar ainda. Porque a gente colocou ele... Ele aqui. Travado, né? Marretado. Então, aqui eu tenho que concatenar com a variável. Então, vai ser igual. Vou abrir e fechar a string. Vou colocar 2 mais. Para eu poder colocar o patch name. Na verdade, é um nome, né? Na verdade, é um nome, né? Então, é pet. No singular. Pet name. Beleza? Então, agora eu tenho... Se eu rerodar o teste. Ctrl R para rerodar o teste. Ele vai... Falhar. Por que que ele falhou? Ah, porque aqui é 4, na verdade, né? Aqui eu coloquei 3. Então, deixa eu rodar de novo. Agora, ele achou. Agora, se eu mudar isso para... John. Aqui ele falhou. Porque, na verdade, ele esperava que tivessem 3 John. Mas, na verdade, vieram 0. Não tem nenhum John. Certo? Então, aqui é Lion. Eu poderia checar... A gente falou de categoria, né? A gente falou de categoria aqui. Então, eu poderia checar a categoria. Da mesma forma que eu chequei o status. Poderia checar várias coisas aqui. Eu poderia... Se você olhar a documentação do Groove Collection. Aqui tem Starts with. Que é Começa com. Se eu rerodar o teste. Ele funcionou. Está vendo? Ele começa com. Aí, se tem o Ends with. Esse vai falhar. Porque ele não termina com Lion. Ele termina com um número. Então, ele vai falhar. Porque ele não termina com Lion. Ele tem Lion 1. Lion 2. Lion 3. Então, você tem várias... Várias possibilidades. Eu vou dizer Contents que contém. Então, para mim, está ótimo. Então, agora você consegue... Sem necessariamente ter que pegar um objeto. Manipular o objeto. Trabalhar com o objeto. Você consegue varrer todos os itens. Porque para você pegar essa lista de objetos. Você teria que varrer pela lista. Você teria que checar se eles possuem. E depois você vai ter que tratar essa lista. E depois você vai ter que jogar essa lista em um... Essa lista tratada com todos os itens que você achou. Para depois você fazer a assertiva. Enquanto que aqui a gente conseguiu fazer tudo isso em uma linha. Porque o Rester Show usa Groove Collection. E permite a gente fazer isso. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, dá o legal. E é bem importante que você dê. Porque é assim que o canal pode continuar crescendo. E se você não se inscreveu, se inscreve. Marca o sininho para continuar... Para receber as notificações dos próximos vídeos. E eu vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho